Quer saber qual streaming vai passar Mega Tubarão 2? Fica até o final do vídeo, que eu te conto. Fala Nerds, Geeks e Flicks! Aqui é Cadu, e eu já vi Mega Tubarão 2. A sequência tem mais violência que o original e mais cenas absurdas do Jason Statham contra monstros gigantes. Então, vale a pena ver. Agora eu vou te contar quando o filme vai passar nos streamings, pra você economizar aquele dinheirinho. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhum review, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limites está recheada de conteúdo pra você. Pronto? Então, bora! Mega Tubarão 2 conta a história de pesquisadores submarinos que agora enfrentam outro inimigo, saqueadores ambientais. Em uma corrida contra o tempo, os protagonistas devem ser rápidos, mais inteligentes e superar Mega Tubarões implacáveis. Mas você quer mesmo saber qual streaming vai exibir Mega Tubarão 2 primeiro, né? Só um pouquinho. Antes de contar, sabia que a NGF Sem Limites está dando um presentão pra você? Clica no link do comentário fixado desse vídeo e você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Não perde essa oportunidade única de ver Velozes e Furiosos 10, The Boys, Invencível e muito mais, de graça. Lembrando que tem Mega Tubarão 1 na Amazon Prime. Não perde mais tempo e clica no link do comentário fixado. E obrigado você que viu o vídeo até aqui. Confira no card que está aparecendo nossa playlist com os streamings onde vão passar todos os principais lançamentos do cinema, incluindo os sucessos Barbie e Oppenheimer. Como eu prometi, Mega Tubarão 2 é da distribuidora Warner, portanto deve passar no HBO Max. Até o momento os representantes da Warner não divulgaram uma data sólida para a estreia do filme no HBO Max. No entanto, analisando os lançamentos anteriores do estúdio, podemos concluir que o longa chegará ao streaming em meados de outubro ou novembro. A maioria dos lançamentos da Warner chega ao streaming por volta de dois meses após a estreia no cinema. Antes disso, o filme pode sair para aluguel e compra em plataformas como o Amazon Prime. Portanto, fica de olho no comentário fixado desse vídeo, onde postaremos todas as atualizações. Mas e aí, vai assistir Mega Tubarão 2 no cinema? Ou esperar sair no streaming e ver no conforto da sua casa? Responde nos comentários! E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites! E se puder, seja membro da NGF Sem Limites!